Ela Fez Aquela Cara Tentou fugir se esconder só pra não me ver Fez o seu papel tentando inverter Mas já era tarde e teve que falar Ela fez aquela cena de coitada pra me iludir Eu saí de lá só pra não agredir Viu que não queria e depois fui embora Ficar com ele o tempo que quiser Nunca mais te chamo de minha mulher Vou assinar nosso divórcio Pois o amor não é negócio Esquece agora, acabou Então com ele eu vou me levantar Fica a cabeça erguida, eu sei que vou ficar Você traiu e foi covarde Vai conviver com essa verdade Você não sabe onde se enfiou Vai dormir com esse traidor Ela fez aquela cara de coitada pra me iludir Eu saí de lá só pra não agredir Viu que não queria e depois fui embora Ficar com ele o tempo que quiser Nunca mais te chamo de minha mulher Vou assinar nosso divórcio Pois o amor não é negócio Esquece agora, acabou Esquece agora, acabou Então com ele eu vou me levantar Fica a cabeça erguida, eu sei que vou ficar Você traiu e foi covarde Você traiu e foi covarde Vai conviver com essa verdade Você não sabe onde se enfiou Vai dormir com esse traidor Vai dormir com esse traidor Você traiu e foi covarde com esse traidor E vai dormir com esse traidor Samente novo Você traiu e foi covarde com esse traidor